A CIDADE NO BRASIL 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 A RAIZ DE 49 Sabemos que as raízes de 49 são 7 e menos 7, mas como não existe medida de comprimento negativo, usaremos X igual a 7. Se nós soubermos os valores dos lados do triângulo e quisermos descobrir os ângulos internos, tem como? Tem sim! Nesse segundo exemplo, temos que observar que o lado A será 60, já que é oposto ao ângulo que desejamos descobrir. Utilizando a fórmula, ficará 60² é igual a 50² mais 20² menos 2 vezes 50 vezes 20 vezes o cosseno do ângulo. Resolvendo, ficará 3.600 igual a 2.500 mais 400 menos 2.000 vezes o cosseno do ângulo. 3.600 será igual a 2.900 menos 2.000 vezes o cosseno do ângulo. 3.600 menos 2.900 será igual a menos 2.000 vezes o cosseno do ângulo. 7.000 será igual a 2.000 vezes o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo será igual a 700 por menos 2.000. Cortando os zeros, o cosseno do ângulo será igual a 7 sobre menos 20. O cosseno do ângulo será aproximadamente menos 0,35. Utilizando a calculadora na segunda função, o arco cosseno de menos 0,35, encontramos o valor de aproximadamente 110,5 graus. Agora que encontramos o ângulo θ, podemos utilizar da mesma forma para encontrar α. Então, será 20² igual a 50² mais 60² menos 2 vezes 50 vezes 60 vezes o cosseno de α. Retrovando essa conta, encontraremos o cosseno de α, aproximadamente 0,95. Usando a calculadora novamente, teremos que α é aproximadamente 18,2 graus. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então, para encontrar o terceiro ângulo, basta subtrair 110,5 graus e 18,2 graus de 180. Então, o último ângulo será de 51,3 graus. Ah, agora eu entendi. Agora todos os acessos se encaixaram. Oxe, onde é que tu vai? Passa o meu fio. Ai, meu Deus.